Olá, eu fiz uma amostragem do pano que eu fiz com a história de Santa Paulina, que é na região de Trânsito, em Itália, hoje em dia, e emigrou ao Brasília, ou a funder uma congregação que se chama Despertir Churches de Maculê-Concepção, com um acção ao serviço aos filhos, aos malados e às pessoas anciãs. Depois, a fez a fundação da cidade que se chama São Paulo-Brasil, com o SERS, com o sete pano que nos abre a possibilidade de visualizar. E depois, há uma história muito difícil com o evêque de São Paulo, que se chama Dom Duarte. Mas Santa Paulina perseverou no serviço com humilidade, com os malados e os filhos, na região de Bragança Paulista, ou na outra cidade do Brasília. A Mãe Paulina tinha uma visão com a Maculê-Concepção, com os filhos e os anjos, e tinha uma visão de humilidade de serviço aos pobres, aos filhos, e as pequenas pessoas que precisam de saúde social e religiosas também. Eu fiz uma pesquisa de características modernas, de certa iconografia, e com uma certa modernidade de formas, de cores e de expressão das pessoas também, e se representam. Eu te agradeço por sua atenção. Au revoir, merci!